Música Fala galera tamo de volta para mais um vídeo No vídeo de hoje trago uma curiosidade que muitos tem de saber Quem é o narrador oficial do BLS 18 Então já deixa seu like e se inscreva no canal Caso você não seja inscrito ainda E ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo Galera resolvi trazer este vídeo Porque muitos não conhecem o narrador oficial do BLS 18 Achei bem interessante trazer isso para o canal Agora confira um pequeno trecho dele narrando o BLS 18 No estúdio oficial da First Osh Games Então pessoal o nome deste narrador do BLS 18 é Gary Blon Lembrando que ele narra todos os jogos da First Osh Games Este vídeo foi postado pela First Osh Games na página oficial do BLS 18 Que eles tem no Facebook Nessa publicação eles informaram também que eles estão Trabalhando nas próximas atualizações do BLS 18 Ou um lançamento do BLS 19 Eles disseram que querem captar mais comentários do narrador Isso significa que eles querem deixar o jogo mais realista Galera o vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Se você ainda não viu o vídeo mais recente do canal Recomendo que assista porque tá muito top Tamo junto falou e fui